Quando a gente confia, a gente se sente muito melhor. Pense nisso na hora de cuidar da sua saúde. No Hermes Pardini, você pode fazer exames de laboratório, pode se vacinar, fazer exames por imagem, pode fazer avaliação nutricional, check-ups e muito mais para cuidar de você e da sua família. E o principal, aqui não tem dúvida, no Hermes Pardini você pode confiar. Hermes Pardini. Confiança faz bem para a saúde.